Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor E o seu sangue derramou, que grande amor Naquela via dolorosa se entregou Eu não mereço, mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo O Deus é o anulé, estrela da manhã Condeiro de Deus, mão da vida Príncipe da paz, grande é o xandai Santo de Israel, luz do mundo Caralho, Deus Jesus, Jesus, galileu Jesus, Jesus, galileu Jesus, Jesus, galileu Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende? Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Deus é o anulé, estrela da manhã Condeiro de Deus, mão da vida Príncipe da paz, grande é o xandai Santo de Israel, luz do mundo Galileu, galileu Jesus, Jesus, galileu Jesus, Jesus, galileu Jesus, Jesus, galileu Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus Pois Ele subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou Sobre maneira que lhe deu o nome Que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo joelho No céu, na terra e debaixo da terra Em toda língua Confesse Jesus Cristo Jesus Cristo é o Senhor Para a glória de Deus Pai, Pai Galilé Jesus Jesus Galilé Jesus Jesus Galilé Jesus Jesus, Jesus E a vida Jesus, Jesus Deixou sua glória Foi por amor Foi por amor E o seu sangue derramou Que grande amor Naquela vida dolorosa Se entregou Eu não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo Eu me rendo O meu ser humano é a estrela da manhã O poder de Deus Pão da vida O princípio da paz O grande é o chandade Santo de Israel Jesus, Jesus Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Quando se rende aí? Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo 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 ao seu amor Deus, Emmanuel Estrela da manhã Cordeiro de Deus Pão da vida O princípio da paz Grande é o chandade Santo de Zá Luz do mundo Galilê Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Galilê Jesus, Jesus Tendo em voz o mesmo sentimento que houve também em Cristo Cristo Jesus Pois Ele, subsistindo em forma de Deus Não julgou como surpação ser igual a Deus Antes a si mesmo se esvaziou Assumindo a forma de servo Tornando-se em semelhança de homens E reconhecido em figura humana E a si mesmo se humilhou Tornando-se omediante até a morte de cruz Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira Pelo que é o nome que está acima de todo nome Para que o nome de Jesus Se dobre todo o joelho No céu Na terra E debaixo da terra Em toda língua Confeste Jesus Cristo Jesus Cristo É o Senhor Para a glória de Deus Pai 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 Pai